Música Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje aí, vou mostrar para vocês o primeiro amigo de verdade, certo? Se liga, já estou no level 139 aí, tá? Antes das invasões, hein? Opa, peraí, a noica vai colar, passa, então daqui a pouco eu pego, né? Já ficou pronta a cenoura ali, tá? Se liga nisso aqui, eu estou com o cachorro aí, level 3, que eu forcei ele vira level 4 aí, tá? Tem várias dicas, estratégias aí na playlist aí do amigo de verdade, beleza? Confere essa playlist aí que tem vários vídeos aí, eu forçando esse cachorro a vira level 4, tá galera? E pronto, agora vamos mudar aí as habilidades dele, né? Para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo aqui, essa playlist, vai ver aí como que foi, tá? Evoluindo, pegando o cachorro de level 1, esse cachorro pegando ali do evento e transformando ele aí no nosso amigo de verdade, né? Dica, galera, qualquer coisa que você for fazer com o cachorro, tá? Vai evoluir, ó, utiliza a ração, tá? Vamos ver que habilidade ele vai vir aqui, ó Ó, ele veio level 4, tá? Então, show de bola! A primeira coisa que a gente precisa, galera, enfocar é transformar aí o filhotinho em level 4, tá? Na hora que ele cresce aí Esse aqui eu peguei, ele foi no passe, ou foi não, no passe eu não comprei Foi em algum evento, tá? Acho que foi no evento da feira aí, que eu peguei esse Rottweiler, né, galera? Tem vários eventos aí que eles estão entregando aí a premiação Ou foi na comunidade? Acho que foi na comunidade Tiraram, né? Essa comunidade, trouxeram uma outra aí Ai, mano, o que vocês acharam dessa comunidade nova aí, tá? Beleza, então focou nesses aqui Agora eu vou mudar as habilidades desse cachorro, tá, galera? Pode ver as habilidades que ele veio, ó Até ele vir amigo de verdade Você tem que tomar cuidado Porque tem cachorros que eles vão roubar aí o nível dele, né? Em vez dele vir level 4, ele vai cair pra level 3 de novo Tem que tomar muito cuidado No caso, são esses dois aqui, ó Esses dois aqui, galera Ele está vindo level 3, ó Aí está roubando a habilidade dele, tá? Esses aqui estão vindo level 2 E os outros estão vindo level 1 O que você precisa focar em level 1 Pra trocar a habilidade Mas eu vou mostrar uma estratégia aqui muito boa Pra você poder estar utilizando os cachorros de level 2 também, tá? Dica extra aqui, beleza? Não tem ainda E de level 3 aí, tá? Mas esses que não roubam a habilidade, galera Ele consegue aí Ele pega duas habilidades Vou mostrar pra você aqui agora, ó Se liga, deixa só colar pasta aí Pra gente poder estar evoluindo eles de novo Explicando um pouquinho melhor Vamos lá Prontinho Realizei a colagem de pasta aí, tá, galera? Pra quem joga pelo iPhone Pode estar desinstalando Instalando o jogo E o meu cachorro, ele voltou Vocês viram aí a habilidade que ele veio, né? O que vai acontecer agora? Deixa eu colocar a ração aqui Porque eu não dei autosave Porque, ó Esses aqui, eles estão vindo level 1 Outro de cachorro que eu tenho É bom estar juntando bastante cachorro, tá, galera? E tem esses aqui que eles estão vindo level 2 Já já a gente vai estar utilizando eles, tá? O que vai fazer aqui agora? A gente abriu ele E... Não veio uma habilidade boa, tá? Então a gente vai precisar de um filhotinho de level 1 Beleza? A gente vai evoluir esse filhotinho, tá, galera? E automaticamente aí vai mudar a habilidade Que vai vir nele agora, ó Se liga, eu vou evoluir esse daqui, ó Aí as habilidades que tinham aparecido pra ele aqui, ó Passou pra esse cachorro aqui como de isca, tá vendo? Aí a gente vai evoluir ele Se liga, ele vai vir com novas habilidades, tá vendo? Veio aqui cão de caça 5 Caraca, eu ficava com esse cachorro Se fosse amigo de verdade, né, galera? Só faltou amigo de verdade aqui, hein? Ó, até caçadora Aumenta a chance de encontrar animal raro Olha isso aqui Eu ficaria com esse cachorro aqui, hein, galera? Líder 5 aí, ó Poderia, claro, ter aparecido uma melhora aqui, né? Mas com o líder 5, amigo de verdade Eu já ficaria para o primeiro amigo de verdade, tá? Certo? Então tá aí Já mudamos, tá? O que acontece agora, galera? Não veio o amigo de verdade, né? A gente vai precisar aí Colar a pasta mais uma vez E em vez de criar um cachorro A gente vai evoluir dois cachorros, tá? Beleza? Então vamos fazer esse procedimento aí Dessa vez eu já coloquei a ração ali no canil Ali para ele escolher ele ali Certo? E agora a gente vai evoluir aí, ó O primeiro cachorro, tá? O Zuzu, que a gente fez agora Tá? E agora vamos mudar a outra habilidade Que acabou de aparecer para ele aí depois, ó Vamos evoluir mais um cachorro Aí de level 1 Tá vendo, ó? Aí mudou de novo Tá vendo o caçador? Aquela primeira que tinha aparecido ali para ele, ó Agora a gente vai evoluir ele, galera Ah, desliga Ó Então tá mudando, né? Ó, bem alimentado Flagra Tá vendo? Ó, que é um de caça 4 E a astúcia, né? Veio bem fraquinho Então já criamos dois cachorros Aí, galera E ele não veio com amigo de verdade Tá vendo? Isso aqui já seriam dois Rottweilers E você teria... E tira... Não, dois Rottweilers naquela Porque esse daqui eu já forcei ele vir level 4 Né, galera? Eu teria que ter cruzado ele para o outro level 3 Para ter a chance de vir o level 4 Às vezes não vem Ou evoluindo de level 1, level 2, level 3 Até chegar no level 4 Aí eu vou e evoluo o cachorro E ele não... E ele vem assim Então... Olha o tanto de Rottweiler Que a gente já teria perdido aí até aqui Tá? E para não vir o amigo de verdade A gente tem que refazer ele e tentar tudo de novo Tem gente que perde... É... Fica bastante tempo, tá? Anos Coisa de 3, 4 Até desiste de pegar isso daí Tá, galera? Beleza? Então dessa forma assim você consegue... Eu não vou dizer também que é fácil, né? Vocês estão vendo aí, né, galera? Mas aí pelo menos você tem uma chance, tá? Agora deixa eu fechar o jogo aqui E realizar aí a colagem de pasta Mais uma vez Vamos lá A gente já criou dois cachorros aí E não veio amigo de verdade, né? Então agora a gente vai criar Três cachorros, tá, galera? Ó, três cachorros Beleza? Três cachorros Olha aí Passou pra cá O bem alimentado Tá, galera? Beleza? Passou o bem alimentado Agora vamos evoluir Este daqui, ó Tá? Então mudou Porém não veio Nenhuma habilidade especial aí Agora o que acontece? Lembra que eu falei Que a gente pode estar usando O cachorro De level 2 E de level 3 Que não rouba as habilidades? Porque o que acontece, né? Vocês viram aí, galera? Ó, a gente vai evoluir Um, dois, tá? E três, né? A gente já evoluiu aqui, ó Este daqui Ele vai vir em level 2 Ele vai contar Ele vai mudar Duas habilidades ali É como se eu estivesse Utilizando aqui, galera É, esse level 2 Eu tivesse utilizado Esses dois cachorros aqui, ó Tá? Ó Vou devolir ele pro level 2 É como se eu tivesse evoluído aqui Esses dois Em um só, tá? Eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Se tá gostando do vídeo aí Considere deixar o likezão também Beleza? Vamos lá Agora se liga nisso daqui, ó É, a gente já viu a habilidade ali Evoluiu os três, tá? Agora eu vou evoluir Um só desse daqui, ó Dois, tá? Ele veio com o level 2 aí Beleza? E vou evoluir Um só De level 3 É, de level 1 Quer dizer, ó Beleza? É como se eu tivesse utilizado Três cachorros aqui, ó Tá? Que foram esses três aqui, né? Ó, vamos evoluir ele aqui Pra vocês Pra vocês verem, ó Viu a mesma habilidade Tá vendo, ó? Ele não mudou Viu a mesma habilidade Se eu tivesse utilizado Três cachorros Então Esses aqui de level 2 Galera Dá pra você poder Tá fazendo esse procedimento aqui Entendeu? Primeiro vamos abrir Todos os de level 1 Né? É, pra ver o que a gente consegue aí Né, galera? E depois Abre os de level 2 aí Pra poder tá substituindo aí É Alguns de level 1 Você tá ganhando aí Alguns, né? Eu vou mostrar pra vocês aí Vamos lá Vamos continuar Até pegar amigo de verdade E antes da gente Continuar essa evolução Galera É Lembra que eu falei pra você Que tem cachorros aí Que eles Roubam aí As habilidades Vamos mostrar Eles agora No caso São esses dois aqui Tá vendo, ó Agora que eu evoluo Acho que esse Devo Acho que qualquer um Desses dois aqui, ó Olha Ele já veio em level 3 Tá vendo, ó Não era pra ele vir Level 3 É só um deles, né? Os dois vieram level 3 Aí Beleza? É E eu vou evoluir ele, ó Se liga Roubou a habilidade dele Tá vendo, ó Roubou ali, ó Ele é Um É pra vir level 3 Outro não era Era level 2 Então se eu evoluir ele Antes do Rottweiler Ele vai pegar e vai roubar O level 4 dele mesmo Eu utilizando ração Entendeu? Então esses dois aqui Galera Você pode tá Renomeando eles, tá? Colocar aí É Pegando É Pegando nível 4 Ladrão Galera Beleza? E aí você sabe aí Que esse cachorro Ele vai tá Interferindo Esses dois aqui Eu já sei Ele está aqui Não tá atrapalhando não Mas você pode tá Renomeando ele Deixando ele separadinho Lá embaixo Beleza? Fazendo várias outras Formas aí Seja criativo, né? Então esses dois Eu não vou poder evoluir, tá? Que nem eu falei Tem cachorro de level 2 E tem cachorro de level 3 Que você consegue evoluir E mudar a habilidade Ter ele sem, né? Tá roubando De level 4 Não foi o caso Desses dois aqui Mas esses três aqui Pode ver Eles são level 1 Estão vindo level 2 E não tá roubando a habilidade Esses são level 2 Tá vindo level 3 Mas tá roubando a habilidade dele, né? Então vamos continuar aí Até pegar nosso primeiro amigo de verdade Galera Prontinho Então passamos aí As dicas do level 1 Level 2 Level 3 Ladrãozinho Vamos lá Então a gente vamos continuar agora E criar 4 cachorros Beleza? Eu já sei a sequência certa aí Pra ver cachorro Né? Mas vamos lá Vamos continuar Número 1, né? Um cachorro Agora, ó Dois cachorros Três cachorros E... Quatro cachorros Beleza? Então abrimos Quatro cachorros aqui E seria equivalente aí A dois, né? É... Um de level 2 aí Vamos evoluir esse daqui, ó Viu level 4 aí Mudou as habilidades Veio bem ruimzinha de novo, tá? A gente vai precisar ficar colando pata Várias Pode ver, ó Olha o tanto de cachorro, galera Isso aqui seria Rottweiler, tá? Isso aqui, ó Imagina que isso aqui seria Rottweiler Rottweiler de level 4 A gente já foi 4, tá? Pra não ver o amigo Não ver o amigo de verdade Vamos tentar mais uma vez aí E voltamos aí Para mais uma evolução, né? Vamos para ele É evoluir um Evoluir dois cachorros Três cachorros Quatro, né? Quatro cachorros E agora vamos evoluir aí Cinco cachorros Galera Foram cinco aí de level 1 Tá vendo, ó? E agora vamos evoluir O Crypto Super Cão Eita, nós Não é ele não Tá? Então aí Tá mudando, né? Olha o tanto aí de cautela Crescimento de filhotes Então cinco cachorros aí E nada ainda Já sabe, né? Vai realizar a colagem de pasta E voltar aqui de novo Continuando agora Um cachorro Dois cachorros Três cachorros E agora quatro cachorros Beleza? Totalizando cinco E o filhotinho de número seis Galera Filhotinho de número seis Tá? E Vá lá Não veio amigo de verdade E aí, Dark Caraca Seis cachorros e nada Quanto que vai vir Esse amigo de verdade? É agora Agora é a hora Agora é o momento Vamos embora Agora sim, galera Agora sim, mano Vamos evoluir aí Esses cachorros A gente já evoluiu Seis cachorros E ainda não apareceu Nenhum amigo de verdade Hein, galera? Mas que coisa Então vamos evoluir agora Sete cachorros E agora Vamos evoluir O Cripto Amigo de verdade Galera Nosso primeiro amigo de verdade Beleza? Olha aí Agora a gente consegue Tá colocando ele Aqui na casinha Aqui, ó Beleza? E andar com ele aí Pelo mapa Explorar toda aí Essa Essa área aí Infestada De zumbis Beleza? Olha aí Que legal, hein? Caraca, hein, galera Beleza? Mandou, ó Tirar até um print aí, né? Beleza? Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó Colocar, tirar a câmera da frente Dá até pra tirar um print Bacana aí, né? Deixa eu ver aqui Caraca Eu consegui trazer o cachorro Pra cá, galera Se liga É só você vir com ele assim, ó Aí ele vem, ó Tá vendo lá Consegui trazer Valeu Tá? Infelizmente Ele não veio Com categoria boa, tá? Galera Então eu não vou ficar Com esse cachorro Eu vou continuar tentando Tá? Mas então Por que você trouxe Esse vídeo aqui, Dark? Justamente Porque é uma playlist Do Zero aqui E é necessário Que mostre Toda a evolução Então tá toda a evolução A desse cachorro aqui Forçando ele Mudando as habilidades Entendeu? Até esse momento Tá tudo aí, galera Tudo registrado Pra você não ficar Com nenhuma dúvida aí Beleza? E eu quero Tá mostrando isso aqui Justamente pra O próximo vídeo aí Agora Eu ter um filhote aí Melhorzinho Talvez pegar aí Um faraguçado Com algum lutador Né? Um líder 5 aí Com lutador Entendeu? Alguma coisa aí, né? Cadra Pode vir aí Porém O amigo de verdade aí Já consegui Você ficaria com esse cachorro Aqui, galera Você falou O negócio é o seguinte Esse cachorro não veio bom não Mas é meu primeiro Eu ficaria com esse cachorro aí Tá? Beleza? É o que acontece Ah Pra quem tem até essa dúvida E aí Eu fico Com esse cachorro Cara, ó Como é o primeiro cachorro Galera Amigo de verdade Fletcher Eu ficaria Mas não com esse Entendeu? Poderia ter vindo Sei lá Um Um líder Um lutador 150 200 Predador 3 4 Mas, pô Todas as habilidades Viram aqui Já todos os cachorros Tem Não serve pra nada Sou amigo de verdade Aqui Eu não vou ficar Com esse cachorro não, tá? Agora vamos passar Pra última dica aí Tá, galera? Pra gente poder Tá utilizando aqui Os filhotes de level 2 Pode ver que a gente Utilizou 7 filhotes Vamos economizar Isso aí Que dá pra economizar também Tá, galera? Então vamos lá E já aproveita E deixa o likezão aí Se você não deixou O likezão até agora E entendeu como é que funciona, né? Vamos lá Pra quem ainda não terminou Se embora Eu tirei a câmera E nem vi, tá? É, mas acho que não Atrapalhou muito, eu acho Beleza? Galera, gostaria de mandar Um salve aí Para os membros Do canal, tá? Fábio Santos Alessandro Farias Aí, membro Dark Parceiro aí Do canal, tá? Ajuda demais aí No fortalecimento aí Na divulgação do conteúdo Beleza? Ó, todos os membros Dark Party Também Tá, um salve pra geral Vou fazer um vídeo Bem legal, galera Conteúdo shorts Agradecendo todo mundo aí Beleza? Vou começar pelos Dark Parceiros Depois os membros Mais antigos do canal Né? E depois aí Cada um Em seu nível Né, galera? Olha que coisa maravilhosa Aí a quantidade De membros aí Fortalecendo o canal A se manter de pé Tá? Beleza? Ó, tamo junto aí Geral Tá bom? Beleza? Um grande salve Tamo junto Tá bom, galera? Torna-se membro aí também A partir de 1,99 Eu coloquei o menor preço Aí, tá? Você já pode estar Apoiando o canal Aí sendo membro Libera o grupo do WhatsApp Aí pra você poder Tá entrando também Né? Beleza? Então vamos lá A gente pegou aqui Evoluiu 7 cachorros Pra vir amigo de verdade Né, galera? Lembra que eu falei aí Que esses filhotes Level 2 Eles substituíam aí Duas habilidades Então vamos lá Ó, aqui no caso Foi então 2 cachorros Né? 2 cachorros 4 cachorros E 6 cachorros Beleza? Então aqui É como se a gente tivesse Evoluído 6 cachorros Galera Olha lá E agora Esse daqui É o 7º cachorro Galera 7º cachorro Então Na teoria É pra vir aqui O... Deixa eu ver se... Tá, tá, tá É... Na teoria então É pra esse aqui Vira o amigo de verdade Né, galera? E ele veio o amigo de verdade Tá vendo? Então vocês entenderam Como é que funciona aí? Olha aí, ó Então eu evolui 7 filhotes De level 1 Pra vir o amigo de verdade Ali, tá? Aí como eu Eu tenho esses aqui Que eles não estão roubando Né? Esses dois aqui Eu poderia estar utilizando Se eles não estivessem roubando Isso daqui, tá? Eles valem aí Por dois, tá? Então dois Quatro Seis Sete E o amigo de verdade Aí aqui, ó Olha o tanto que eu economizei, ó Eu já posso estar utilizando Esse daqui pra... Olha lá Eu já tinha acabado aqui, ó Né? Eu já tinha acabado aqui, ó Eu ia ter só mais duas tentativas, né? Agora o tanto que tentativas Que eu tenho aqui Infelizmente eu já abri todas Essas tentativas E nenhuma delas Veio um amigo de verdade Melhor, tá? Aí o que eu vou ficar fazendo? Eu vou continuar tentando Vou lá na fazenda A caixa de ajuda Esses filhotes aqui Eu vou já até evoluir eles tudo Né? Como o vídeo tá muito longo aqui Eu não vou fazer Eu vou fazer isso offline O que eu vou fazer aqui, galera? Como nenhum desses filhotes aqui Eles vieram Ele vai trazer um amigo de verdade pra eles Eu vou evoluir todos eles Não sei se eu vou cruzar ou não Acho que eu vou soltar eles Né? Porque esses aqui eu cruzei eles, tá, galera? Por isso Quando você cruza os cachorros Tem uma forte... Ele é um forte candidato A roubar a habilidade desse daqui, né? Esse daqui eu cruzei eles Deve ter dado isso daí, tá? Então eu vou evoluir isso aqui Pode ser até offline mesmo Vou pegar uma nova leva de cachorros E vou ficar mudando Acredito que Três, quatro, cinco vídeos aí Que a gente já gravou sobre isso, né? Que você já entendeu Como é que faz a mudança, né? Porque, galera, beleza? Se não entendeu Assista aí Todos os vídeos anteriores Todos são importantes Não pule nenhum Tá bom? Então tá aqui, galera Pra você que assistiu o vídeo até o final Obrigadão mesmo aí Pelo seu apoio, tá? Você fortaleceu demais E a palavra-chave aí Pra você poder tá É... É... Fixando o seu comentário aí É cachorro amigo de verdade Comenta aí, galera Agora a frase Cachorro amigo de verdade O primeiro que comentar essa frase Aqui no vídeo Beleza? Aqui no vídeo mesmo Eu vou fixar o seu comentário aí E vou responder E entregar um coração No seu comentário Certo? Os demais aí Segundo Terceiro aí Que forem comentando Eu também vou responder aí Entregar um comentário É... Um coração no vídeo, né? Beleza? Tamo junto aí Obrigadão Não vai embora com o likezão não Mano Deixa o likezão Pra fortalecer Que ajuda demais aí É o desenvolvimento do canal, né? O vídeo aí Ele dá bastante trabalho Até reunir Todos em um vídeo só Porém é embaçado, tá? Tem vezes que demora uma semana Pra você poder tá produzindo um conteúdo assim Às vezes você Vai evoluir que nem fez aqui E não vem uma coisa boa Tem que esperar mais, né? Então é embaçado aí Mas eu vou tentar fazer aí Um resumo depois Aí no final De tudo Bom Galera, eu já tava esquecendo já De falar sobre o hype aí Beleza? Verifica aí No vídeo agora Se tá aparecendo pra você Essa função A semana começou E ele disponibiliza aí Três hypes aí Por semana Tá vendo, ó? Aí embaixo aqui Do... Nos comentários Vai aparecer essa opção Se ele não aparecer pra você Galera, é só deixar o seu like Tá vendo aqui, ó? E comentário Quando eu deixo o like aí Ele já aparece Já a opção aqui Tá vendo? Na hora de você Vou deixar os comentários No vídeo, ó Tá? Beleza? Você pode estar utilizando Três vezes por semana aí Gratuitamente Verifica aí Se essa opção Apareceu pra você Se você já pegou os seus pontos Tamo junto Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!